Fique agora com as emoções do capítulo 284 de Poliana Moça, nesta quinta-feira, dia 20 de abril. Para a surpresa de Roger, Celeste visita o pai na cadeia, a garota dias que o Luke 2 sumiu e acha que ele pode estar envolvido. Roger manda Celeste tomar cuidado, porque as coisas estão piorando, declarando que ela e Tânia podem ir para a prisão. Poliana descobre que Pinóquio prejudicou o sistema da Sarah. Sérgio também recebe proposta de trabalho de outra empresa. Gleice avisa o capanga do cobra que o líder da comunidade tem 24 horas para conversar com ela. Se não, fecha o CLL e diz para a comunidade que foi culpa do vilão. Após ser consertada, Sarah mostra imagens de Pinóquio furtando o Luke 2. Pinóquio fala para Poliana que só furtou o Luke 2 por pena de uma vida sem liberdade. Otto e Luisa tentam dialogar sobre o acontecimento no Ceará, mas são interrompidos pela notícia do Pinóquio. Otto e Jeff vão atrás do Luke 2 na Rúdibular. Otto percebe que está sendo seguido e dirige em ritmo de fuga. Gloria Dias aluiza que pensa em se aproximar de Celeste. Cobra não aceita conversar com Gleice e uma grande disputa de ameaças se inicia.